Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Hoje eu tô assim, nada apresentável. Pra gente fazer um espadeio de quarentena. Eu nem sei quanto tempo mais faz, porque nós estamos nessa situação de quarentena, me perdi já nas contas, mas é isso, vamos fazer um espadeio rapidinho de quarentena, coisas básicas, mas que faz diferença no dia a dia, principalmente nós que estamos de quarentena real e aí a gente acaba relaxando um pouco, né? Afinal de contas, não estamos nem indo pra rua, não tá saindo, não tá fazendo nada direito. Então, não precisa se arrumar, mas não, precisamos se arrumar até pra autoestima, até pra dar um up na saúde e tudo mais. Beleza também envolve saúde. Então, é isso, bora pro vídeo. Bom, aqui está o meu cabelo, a situação real no momento. Tem alguns cachos ainda formados, mas tem muito ressecamento. Minha raiz já está gritando, a última vez que eu descolorei e pintei a raiz. Foi em março, começo de março. Então, a situação tá feia aqui, mas eu não vou retocar a raiz agora. Tô deixando meu cabelo dar uma respirada. Eu gosto de usar esse multi aqui, ó, tá vendo? Como pré-shampoo. Ele é pré-shampoo, condicionador, coaxe e creme pra pentear. O que eu mais gostei foi usar ele como pré-shampoo. Então, ao invés de hidratar o cabelo, hoje eu só vou usar um pré-shampoo mesmo. Eu ponho uma quantidade bem generosa. Gosto de misturar esse super óleos aqui também da Salon Line. Ele é super óleos nutritivos. É um óleo com umectação. Eu misturo um pouco dele também. Tanto que ele já tá até acabando. E aí eu gosto de misturar tudo e vou aplicar no meu cabelo esse pré-shampoo, tá bom? Que também vai servir como uma hidrataçãozinha, uma umectação, porque é rico em óleos e tudo mais. Tô deixando meu cabelo. Essas partes mais secas, assim, ó, eu concentro muito mais produto, tá? Embora a recomendação na maioria dos cremes é não passar na raiz. E aqui tá bem próximo da raiz. Porém, por se tratar de um pré-shampoo, de uma umectação, eu gosto de passar nessa parte. Não é sempre que eu faço. É quando tá muito, muito ressecado. E eu preciso hidratar essa parte também. Não tem muito o que fazer. Aqui você consegue ver, ó, que o meu cabelo, ele tá sugando o creme. É algo, assim, surreal. Porque realmente ele tá muito seco, ó. Ele vai sugando o creme. Até suprir as necessidades, realmente, dele. Então, eu vou colocando o creme aqui. Até meu cabelo parecer saciado. Bom, gente, meu cabelo ficou assim. Olha só, já deu uma boa de uma recuperada, tá vendo? O aspecto dele já tá bem mais hidratado. E aí, eu vou deixar ele assim agora. Bom, agora eu vou pra parte da sobrancelha. Enquanto meu cabelo ficar aqui agindo o produto. E eu gosto de limpar um pouco, assim, com o tônico, tá? Pode ser demaquilante, tônico. Alguma coisa só pra passar, assim. Não sou profissional pra fazer sobrancelhas, desenhar, nada disso. Então, eu só limpo. Embora eu tenha uma noçãozinha de tamanho, de não sei o quê. Eu só limpo pra não fazer nhaca, né? Então, eu gosto de pentear no sentido que eu gosto. Minha sobrancelha. Que é pra cima. E essas partezinhas que estão aqui, ó. Sobrando. Eu gosto de tirar. Pronto, gente. Aqui tem uma falinha, que é minha mesmo. Mas, ó, já deu uma boa limpada. Na verdade, como eu falei pra vocês, eu não entendo muito de design e tudo mais. Tem só uma pequena noção. E eu gosto só de limpar ao redor e aqui no meio mesmo. Feito isso, eu vou pegar a minha fóreuzinha aqui. E vou usar esse sabonete líquido da Dalla. Eita, Dalla Makeup. E vou fazer uma breve esfoliaçãozinha, né? No rosto. Bom, gente, então é isso. Eu já lavei meu rosto, né? Lavei não. Só passei aqui. Ainda não enxaguei ele. Mas eu vou fazer isso já completo. Por quê? Porque meu cabelo já está secando. Né? Então, já deu um tempo razoável. Já deu cerca de uns 45 minutos. Desde que eu apliquei o creme no meu cabelo, tá? Eu vou usar esse shampoo e condicionador aqui, ó. Mais poderosos. É uma linha de tratamento. SOS Caixas na Salon Line. E é a primeira vez que eu vou usar. Então, já conto pra vocês uma mini resenha aqui também, né? Então, é isso. Deixa eu ir lá. Lava esse rosto. Que olha só. Dá uma super diferença. Pelo menos aqui, ao toque, já dá diferença. Já fica com o nariz lisinho. Então, é isso. Voltei com a pele bem lisinha. E com o cabelo molhado. Agora eu vou finalizar o meu cabelo. Pra quem não viu minha finalização. Tem a minha finalização recente aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, essa parte do vídeo eu vou dar uma acelerada, tá bom? Gente, finalizei meu cabelo. Ele vai ficar aqui até ele secar dignamente. Agora vamos para o rosto novamente. Mini Skin Care. Eu vou usar essa máscara aqui, ó. Que é uma máscara hidrolônica. Diz que tem ácido. Alguma coisa do tipo. Gente, como vocês podem observar, tá tudo em outra linha aqui, né? Tudo em japonês. Então, chinês. Então, vamos lá. O que eu percebo aqui é que ela tem uma grande quantidade de... Ela é muito hidratante. Gente, isso pra mim é surreal. Olha. Ela é gosmenta mesmo. Olha. Dá pra vocês verem? E aqui dentro tá cheio de água. Gente, é muito gelada. Bom, gente. Já deixei a máscara aqui mais de 20 minutos. Ela é muito melequenta. Não vou cansar de falar. E agora tirar. E tá escrito que é pra tirar o excesso da água. Não é pra lavar o rosto, é só pra tirar o excesso. Dá água que fica, assim, ó. Pô, gente. Esse aqui é meu cabelo. Olha só como ele ficou. Agora sim, né? Olha só a diferença que dá isso. Tá super hidratado. Tá vendo como o pré-shampoo, às vezes, ele pode dar uma função aí de uma hidratação mais pesadinha? Porque meu cabelo tava bem ressecado, principalmente na franja, ó. Principalmente nessa parte. E olha só como meu cabelo está agora. E ele já está seco. Ah, eu ia falar do shampoo e condicionador que eu usei, né? A primeira vez. Depois vai ter uma resenha mais detalhada aqui no canal. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois da resenha. Mas, de qualquer forma, fique ligadinho aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque daí, quando eu postar, você vai receber. Tá? Eu achei muito legal o shampoo e o condicionador. O shampoo, ele limpou bem a minha cabeça. Ele deu aquele ar de refrescância mesmo. E o condicionador, ele facilitou muito o desembaraço já no chuveiro. Coisa que eu não faço muito. E eu senti necessidade de fazer no chuveiro mesmo o desembaraço. E foi muito rápido, muito simples. E facilitou bastante a minha vida. Mas, é isso. Eu fiz um skincare. Eu fiz o cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado. O intuito desse vídeo, na verdade, é só falar pra vocês. Se cuidarem, independente se está ou não na quarentena. Independente de qualquer coisa. Às vezes, nossa autoestima fica baixa mesmo. Estamos vivendo muitas coisas. Muitos desastres. Pelo nosso país inteiro. Aliás, pelo mundo inteiro. Então, é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau.